Item de número 7. Processo 48.500.025.00.2017.28, que trata do resultado da audiência pública 37.2017, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização da resolução normativa 482.2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica e da outras providências. O relator foi o diretor Reivio Barros dos Santos, o diretor do voto fista é o diretor Romeu Dominizetti Rufino. A resolução normativa 482, de 17 de abril de 2012, criou o sistema de compensação de energia elétrica aplicável à unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída. Conforme definições no artigo 2º da resolução, a mini geração distribuída era, na ocasião da publicação da norma, aplicável às fontes hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, com potência menor ou igual a 1 megawatt. Em 24 de novembro de 2015, foi publicada a resolução normativa 687, que alterou a resolução 482, de 2012, elevando para 3 megawatts o limite de potência da mini geração distribuída de fonte hídrica e para 5 megawatts o limite para as demais fontes. Em 17 de novembro de 2016, a Lei nº 3.360, alterou o artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995, ampliando de 3 para 5 megawatts o limite de potência de empreendimento hidráulico dispensados de concessão, permissão ou autorização. Em 4 de julho de 2017, na 24ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada decidiu pela instauração de audiência pública, de número 37, 2017, com período de recebimento de contribuições de 6 de junho a 4 de agosto de 2017, concessão presencial em 20 de julho de 2017, com a finalidade de obter contribuições à proposta de aprimoramento da Resolução 482. Em 6 de setembro de 2017, por meio de nota técnica, a SRD analisou as contribuições apresentadas e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada. Em 26 de setembro de 2017, o processo foi pautado na 36ª reunião pública ordinária da diretoria, oportunidade em que solicitei vistas aos autos. É o relatório. A discussão central posta na AP 37, 2017, é o juízo de oportunidade e conveniência da ANEL em alterar a Resolução 482, para que a norma possa abarcar centrais hidrelétricas com potência entre 3, acima de 3 e 5 megawatts, que, com a publicação da mencionada lei 13.360, não necessitam mais de autorização para a autógrafa. Friso que o juízo é de oportunidade e conveniência, pois, conforme amplamente discutido no processo, a alteração da lei 13.360 não vincula a alteração da Resolução 482. Para avaliar se os dois requisitos, oportunidade e conveniência estão presentes, tomo por base dois importantes fundamentos regulatórios, a estabilidade das regras e a isonomia entre agentes setoriais. Ao menos um desses fundamentos estão presentes na maioria das contribuições recebidas por intercâmbio documental. No caso, 63 de 91 contribuições recebidas. Pelo menos um desses requisitos menciona. E nas sustentações orais, na sessão presencial ocorrida lá no dia 22, de 22 dessas contribuições, também aborda essa questão do total de 24. Na última alteração realizada na Resolução 482, 2012, por meio da Resolução 687, a ANEL fixou o prazo para revisão da norma, conforme definido no artigo 15. Então, diz lá o artigo 15 da 482, com a redação dada pela 687, que a ANEL irá revisar esta resolução até 31 de dezembro de 2019. É isso que diz lá o artigo 15. O termo até 31 de dezembro de 2019, lido isoladamente, pode eventualmente levar à interpretação que a ANEL deve realizar a revisão da norma a qualquer tempo até esta data. Entretanto, a leitura desse dispositivo, em conjunto com o voto do relator dessa Resolução 687, que sugeriu a inserção deste dispositivo na norma, permite concluir que a origem da fixação do prazo foi para avaliar o tamanho da oferta instalada e da demanda pelo sistema de compensação de energia, visto que a ANEL optou por faturar a energia de unidades consumidoras com geração remota com base na soma dos componentes tarifa de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD, e não somente com base na tarifa de energia. Entretanto, a ANEL, até o presente momento, não realizou o estudo para verificar, para verificação de oferta de demanda pelo sistema de compensação de energia, até porque se passaram somente dois anos da publicação da Resolução 687, 2015. Deste modo, a norma não estaria em condições de ser revisada para atender o motivo que ensejou a publicação do artigo 15. Ausente o resultado mencionado do estudo, no meu ponto de vista, o mercado, a sociedade e até as áreas técnicas da ANEL tinham expectativa que a norma seria revisada próxima à data de 31 de dezembro de 2019. Expectativa legítima, dado os sinais que a agência emitiu. É o fundamento da estabilidade regulatória. A avaliação do pedido de reconsideração interposto pela Abrade, em face da Resolução Normativa 687, 2015, ilustra bem o conceito. A preocupação da associação era o reconhecimento do benefício tarifário decorrente do não pagamento da TUSD pelos micro e mini geradores distribuídos, que poderia reduzir a receita das distribuidoras. Ao avaliar o pedido, a diretoria decidiu não conhecê-lo por serem ter posto contrato normativo de caráter geral e abstrato. No entanto, foram avaliados os argumentos trazidos e, para afastar sua validade, foram transcritos trechos do voto que conduziu à aprovação da Resolução 687, dentre os quais transcrivo o trecho a seguir. Então, diz lá o item 33 daquele voto da 687, que, entretanto, conforme as simulações de impacto regulatório atualizadas e fornecidas pela SRD por meio do memorando 471, lá de 23 de novembro de 2015, o cenário mais otimista indica a existência de apenas 200 mil unidades consumidoras com capacidade instalada de cerca de 500 megawatts em 2019. A grande aceleração ocorreria somente a partir de 2020, quando se espera a conexão de mais de um milhão de unidades consumidoras e a instalação de 4 mil megawatts adicionais. De modo que proponho lá, dizia o voto lá do doutor Tiago, uma nova revisão da norma com foco no aspecto econômico a ser realizada até 31 de dezembro de 2019. Assim, entendo que o sistema de faturamento atual deve ser mantido para todos os micro e mini geradores distribuídos. Grifos meus. Entendeu a diretoria que, a partir das regras estabelecidas, a entrada de novos micro e mini geradores distribuídos até 2019 não seria grande o suficiente para desqualificar a distribuidora, para desequilibrar as distribuidoras sob o ponto de vista econômico-financeiro. No entanto, se a regra é revista antes de 2019 para incluir novos participantes ao sistema de micro e mini geração distribuída, quebra-se a premissa utilizada para aquela decisão. A instabilidade de regras pode gerar pleitos compensatórios decorrente da maior percepção de risco. Como há interesses conflitantes na aplicação do mecanismo, o ideal é que o escopo não seja alterado em prazo distinto daquele originalmente definido pela diretoria colegiada. Isso não impede, entretanto, que a ANEL promova a revisão e aprimoramento da norma por outros motivos, como, por exemplo, por comprovado caráter de urgência devido a impactos não previstos originalmente no escopo da norma que possam estar impactando de forma significativa a gente do setor ou a sociedade. Contudo, qualquer urgência e tamanho de impacto não é uma tarefa objetiva. Por isso, compreendo os argumentos de diversas contribuições do âmbito da P37 que versaram sobre este tema. Como a ANEL pode qualificar a urgência em alterar a norma dois anos antes do previsto para um determinado fato a publicação, no caso da Lei nº 13.360, 2016 e, ao mesmo tempo, não tratar dos diversos pleitos aportados aportados na agência, seja por meio da petição ou contribuições no âmbito da P37, é o segundo fundamento regulatório, no caso, a isonomia. Sem querer ser exaustivo e, por isso, algumas petições ou contribuições aportadas possam não estar contempladas a seguir, listo os pleitos de agentes e membros da sociedade que a agência considerou fora do escopo da mencionada audiência pública e que devem aguardar a revisão a ser realizada da norma conforme já definido no artigo 15 da resolução. Então, alguns deles. A primeira é a proposta da deputada Tereza Cristina de alteração das definições de geração compartilhada e da autoconsumo remoto de modo a potencializar a aplicação do sistema de compensação no agronegócio. Outra foi alterações estudadas no âmbito do programa de desenvolvimento da geração distribuída de energia elétrica, o PRO-GD, no sentido de incentivar a instalação de micro e mini geração em edificações públicas e, eventualmente, permitir a comercialização de energia gerada e diminuir eventuais distorções. A outra foi a proposta de ajuste no procedimento a ser aplicado nos casos de necessidade de correção de faturamento de unidades que recebam créditos. O outro é sugestões de uso dos créditos de energia gerado pela micro ou mini geração distribuída para compensação de débitos decorrente dos procedimentos irregulares. O outro é a inclusão de associações e de outras formas de agregação de consumidores, além do consórcio e da cooperativa, que já está previsto, para enquadramento da qualidade de geração compartilhada. E, por último, aqui relacionado, pedido da Abrade para a separação das componentes tarifa de energia e TUSD do sistema de compensação de energia. Minha dúvida entre manter a estabilidade regulatória e a exonomia do tratamento dos pleitos dos agentes e alterar o normativo para contemplar a alteração da potência das centrais hidroelétricas já existia quando voltei junto com o colegiado da ANEL pela instauração da AP37. Minha intenção era que as contribuições aportadas no âmbito da AP me ajudassem a tomar a melhor decisão sobre o tema. Afinal, em sua essência, é por isso que existe o processo de audiência pública, auxiliar a ANEL a tomar melhores decisões regulatórias, utilizando a inteligência e o conhecimento distribuído entre os agentes setoriais da sociedade em geral. Conforme verifico na nota técnica 98-2017 da SRD, que analisou as contribuições aportadas no âmbito da AP, ela recebeu 91 contribuições de 51 agentes, incluindo distribuidoras, geradores, conselhos de consumidores, associações, consultores e outros interessados no tema. Desse total, 37% tratam-se de solicitação de modificação da norma que não são abrangidas pelo escopo desta audiência pública, mas 63 contribuições aplicáveis. Dessas, 79% focaram na necessidade de manutenção da estabilidade regulatória. Os 21% restantes referem-se a contribuições que defendem alterações na norma neste momento, independentemente de já haver previsão de alteração para 2019. Na leitura da nota técnica da SRD, já mencionada a nota técnica, verifico que a ANEL cadastrou 37% das contribuições de modificação da norma para serem analisadas somente na revisão ordinária que trata do artigo 15 da resolução 482 de 2012, retirando essas contribuições, ou seja, tomando por certo que elas fojam ao objeto da P37, de todas as contribuições focadas no objeto da P, 79% focaram na necessidade de manutenção da estabilidade regulatória, portanto, da não modificação da norma. Ao meu ver, somente comprovada urgência poderia levar a ANEL a analisar um pleito para modificar a resolução 482 em detrimento de todos os outros. Entretanto, ao analisar todas as contribuições aportadas na P37, não consigo enxergar tal urgência, exceto em um ponto que é explorado mais adiante. Ausente a urgência, entendo que a ANEL não deve deliberar sobre um pleito isolado, sob o risco de não prover tratamento isonômico em relação aos outros pleitos aportados. Sobre o mérito do aumento da potência de centrais hidrelétricas para participar do sistema de compensação de energia, também possuo minhas dúvidas. É sabido que o quanto maior o potencial hidráulico a ser utilizado, maior é a chance deste potencial estar distante do centro de carga, necessitando investimento em redes para distribuição da energia elétrica e chegar a consumidor final. Deste forma, maior é a chance de escapar-se do conceito de geração distribuída ao incluir na resolução 4882. Também começa a escapar do conceito de autoprodução, motivo original do desenvolvimento da norma, à medida que somente grandes consumidores teriam demanda de tamanho suficiente para abarcar a produção de usinas entre 3 e 5 megawatts. Além disso, verifico que empreendimentos hidráulicos com potência inferior a 5 têm conseguido vender em leilões regulados de energia nova. Em pesquisa no site da Câmara da CCE, observo que 15 centrais hidrelétricas com potência inferior a 5 megawatts sagraram-se vencedoras em certames de citatório com preços de venda verificados em torno de 129 e 232,50 centrais por megawatts de hora. Entretanto, não obstante minha dúvida de mérito, não é ela o ponto central de minha tomada de decisão nesse processo. Trata-se de dúvida e não opinião formada. O ponto central que hortei a minha decisão é a manutenção pela ANEL da estabilidade regulatória na vigência da norma e na isonomia no tratamento dos pleitos dos agentes. Nesse caso, entendo que a agência deve prezar por esses dois fundamentos. Portanto, se não há urgência para a norma a ser revista, avalio que a ANEL deva esperar o processo de revisão ordinária. Exceto somente um ponto, a participação de usinas existentes em operação comercial no sistema de compensação de energia. o impacto à participação de usinas existentes em operação comercial no sistema de compensação de energia não foi previsto quando a definição do escopo da norma original. Todo o mecanismo foi projetado e desenvolvido para possibilitar entrada de nova geração. Assim, entendo que a urgência da alteração da norma antes do prazo ordinário está presente para esse caso. Nesse ponto, concordo com o tratamento descrito no voto proferido pelo relator original, doutor Reive, desde que as centrais hidrelétricas que não ensejarão a aplicação da vedação da participação do sistema de compensação de energia sejam limitadas da potência de 3 megawatts que é a regra atual. Então, dado toda essa motivação diante do exposto que consta do processo, voto pela aprovação da norma na minuta anexa na alteração da resolução 482 de abril de 2002 para contemplar apenas a vedação ou enquadramento como microgeração ou mini geração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro concessão permissão autorização ou tenha entrado em operação comercial ou tenha tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCE ou comprometida diretamente com a concessionária ou permissão na distribuição de energia elétrica devendo a distribuidora identificar esses casos e exceção à vedação que trata o item anterior para os empreendimentos que tenham protocolado a solicitação de acesso nos termos da seção 3.7 do modo 3 do PRODIST em data anterior à publicação desta decisão esse é o voto vista portanto em resumo ele diverge do voto do diretor relator apenas no que diz respeito à ampliação do limite de potência de 3 para 5 para CGH que possa ser enquadrado como micro e mini geração distribuída naquela sessão que deliberamos ou que tratamos o assunto claro que todos os demais diretores já votaram acompanhando o voto do diretor relator diretor reiv e eu pedi vista já com esses votos dos outros quatro diretores inclusive o doutor andré que não está aqui presente portanto eu submeto a discussão o assunto e se algum diretor também tiver quiser reposicionar o seu voto então discussão bem então não tendo discussão indago se algum diretor também tenha alguma revisão do seu voto também não então vou abrir aqui o voto do doutor sete para proclamar o resultado então proclamo que vencido o voto o meu voto o voto diretor geral proclamo que a diretoria decidiu aqui proclamo que a diretoria decidiu então por aprovação da resolução normativa na forma da minuta anexa ao voto do diretor original que altera a resolução normativa 482 17 de abril 2012 no sentido de contemplar as seguintes condições alteração da definição da minigeração distribuída que passa a ser central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW menor ou igual a 5 MW e que a utilize com a geração qualificada conforme a regulamentação da NEO ou fontes renováveis de energia elétrica conectada na redistribuição por meio de instalação de unidades consumidoras também a vedação ao enquadramento como micro geração ou minigeração distribuída da central geradora que já tenham sido objeto de registro concessão permissão ou autorização ou tenham entrado em operação comercial ou tenha tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCE ou comprometida diretamente com o concessionário ou permissionar distribuição de energia elétrica devendo a distribuidora identificar esses casos e exceção à vedação que trata o item anterior para os empreendimentos que tenham protocolado a solicitação de acesso nos termos da seção 3.7 do modo 3 do PRODIST em data anterior à publicação dessa decisão próximo item do